Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Bom, estamos numa crise moral, numa crise ética, numa crise financeira, numa crise de emprego e também numa crise de cafajestice. Ciro Gomes, candidato a presidente, ao se referir a um adversário, Marina Silva, disse que o Brasil está precisando de um pouco de tostesterona. O deputado Givaldo Carimbão disse que o ministro da Cultura deveria permitir que a mãe abrisse as pernas no museu. E o mais grave de tudo, o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que ele trabalha exaustivamente, mas isso não pode ser considerado trabalho escravo. Ou seja, três piadas absolutamente sem graça, duas delas machistas e desrespeitosas, e a piadinha do ministro Gilmar Mendes, uma piada com um fundo social que compromete as suas digressões, que são socializantes e tal. Afinal de contas, ele desrespeitou todos os pobres que estão em condições quase escravas no trabalho, sejam os trabalhadores andinos na indústria de confecção em São Paulo, os boias frias e outros. Essas pessoas deveriam ter o mínimo de respeito pelos outros, principalmente pelas pessoas de mais baixa instalação ou de qualquer outro tipo de fragilidade. Desse jeito, você me desculpe, mas o Brasil vai muito, muito, muito mal. Bom, eu volto terça-feira direto ao assunto. Até.